Olá, amigos do canal Leandro Morilha Soluções Educacionais, eu tenho o prazer de anunciar a partir deste vídeo a parceria da Leandro Morilha Soluções Educacionais com o ISEG, do Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, Portugal. Para celebrar esta parceria, nós vamos oferecer a você uma série de seminários feitos pelos professores do ISEG. Neste primeiro seminário, chamado Managing Uncertainty Strategies to Survive in Turbulent Times, dividido em quatro partes, o palestrante Paulo Sueiro de Carvalho, que é professor do ISEG, diretor executivo da mesma instituição, coordenador de pós-graduação, diretor de programas de educação executiva, falará a respeito do futuro e apresentará caminhos sobre os possíveis futuros em um ambiente VUCA, um ambiente volátil, incerto, complexo e caótico, com muita ambiguidade que todos estamos vivendo. Tenha uma boa apresentação do seminário e aproveite a oportunidade de aprender mais um pouco. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Espero que o meu som esteja bom, que esteja tudo a correr bem. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite feito pelo ISEG, Executive Education, para poder fazer este primeiro webinar, de uma série de webinars que recomendo vivamente. Acho que é uma excelente iniciativa. Vou-me apresentar também muito rapidamente, e também para referir uma coisa, nós tivemos cerca de 1.300 inscrições neste webinar, e o que eu acho que pode provar pelo menos duas coisas. Uma é que as pessoas estão a cumprir de forma muito rigorosa o confinamento, e portanto estou muito em casa. A segunda, receio, ou espero, que não tenham feito a inscrição neste webinar, porque nós já não tinham mais nada para fazer e estavam mesmo já saturadas. Eu espero que gostem. Eu vou partilhar aqui um conjunto de insights e algumas questões que eu acho que são muito importantes, que nós todos dominarmos, temos consciência delas, e vou começar por me apresentar muito rapidamente. Eu sou professor do ISEG, como o Ricardo disse, eu neste momento, desde janeiro deste ano, sou o diretor executivo do MBA do ISEG, que está a ser completamente redesenhado, ou já foi redesenhado e que está neste momento a ser apresentado publicamente também, a novos participantes, novos estudantes. Cordero-me uma pós-graduação que se chama Perspetivas, Estratégia e Inovação, e como o Ricardo disse, sou o diretor também de um programa executivo que se chama Future Strategic Design and Innovation. E tenho uma empresa minha, uma empresa que criei no início de 2019, e que trata um bocadinho estas coisas que nós vamos falar aqui um bocadinho. E nós vamos falar muito sobre o futuro. E estamos a viver um momento único, verdadeiramente único, e que passa de facto por algo que se assemelha, ou algo que aconteceu, e que se assemelha de alguma forma àquilo que nós podemos chamar de, ou que o Herman Kahn, no início dos anos 60, anos 70, chamava de wild card, ou que o Nassim Taleb chamou de cisne negro. Ou seja, são acontecimentos em características muito específicas, que eu vou falar sobre elas ao longo deste webinar. E uma das características é que estas continuidades e o momento que nós estamos a viver gera-nos uma grande, são momentos de grande imprevisibilidade, são momentos que têm em si uma elevada complexidade e geram uma grande ansiedade. Quando isto acontece, aquilo que nós começamos a sentir é uma maior preocupação e a necessidade de pensar o futuro. E eu vou falar aqui um pouco sobre o futuro. Eu vou começar agora a partilhar o meu ecrã com a minha apresentação, e eu vou falar sobre o que nós podemos fazer sobre e com o futuro, mas antes de falar-vos sobre o que é que nós podemos fazer com o futuro, gostava de referir que nós não devemos pensar num futuro ou no futuro. Devemos pensar em futuros, futuros múltiplos, futuros possíveis, futuros contrastantes, futuros estimulantes. E eu vou tentar explicar-vos aqui um pouco, ao longo deste webinar, como é que nós podemos fazer isso, que tipo de conceitos é que podemos utilizar, que tipo de linguagem, e como é óbvio nós não vamos falar aqui sobre metodologias ou ferramentas, mas vamos dar aqui algumas luzes sobre como é que nós podemos atuar e agir perante o futuro. E neste sentido, a primeira mensagem é, nós não podemos pensar o futuro como, digamos, como uma linha unívoca, como algo que vai acontecer de uma determinada maneira. Mas o que eu queria começar é não sobre aquilo que nós podemos fazer sobre o futuro, mas aquilo que nós não podemos claramente fazer com e sobre o futuro. A primeira coisa que nós não podemos fazer, porque não é possível, é prever o futuro. Ou seja, e como nós não conseguimos prever o futuro, em termos lógicos, conceptuais, faz sentido pensar que então nós podemos pensar não apenas num futuro porque não conseguimos prever, mas em mais de um futuro possível. Nós chamamos esses futuros possíveis cenários. E há uma coisa que é muito importante e que eu também vou referir ao longo desta sessão, que tem a ver com os pressupostos e a forma como nós individualmente ou coletivamente interpretamos o futuro. Ou seja, quais é que são os nossos filtros mentais, quais é que são os nossos pressupostos. Porque se nós quisermos fazer com que nós conseguimos passar da antecipação de algo para a ação, para a decisão, há qualquer coisa muito importante que é quem é que vai tomar a decisão e como é que essa pessoa pensa. Mas a primeira mensagem que eu tinha para vos referir era esta ideia do futuro. E esta ideia de que, na verdade, o futuro não é uma projeção única sobre o que pode vir, acontecer. O futuro é um cone, é um cone de possibilidades. É um bocadinho que está aqui. Se nós olharmos para o momento atual e tentarmos pensar o futuro, nós nunca vamos tentar e nunca poderemos nos projetar uma linha unívoca ou um caminho único. Devemos sempre pensar que o futuro é um cone de possibilidades. E esse cone de possibilidades abre-nos, se quisermos, um espaço de ação, um espaço de possíveis. Ora, para nós ocuparmos diferentes áreas desse espaço dos possíveis, aquilo que nós podemos fazer é, de facto, construir aquilo que nós chamamos de futuros possíveis, cenários. E esse pensamento, através da construção de futuros alternativos, plausíveis, estimulantes, é aquilo que nos permite não só prepararmos para aquilo que possa vir a acontecer, mas também para explorarmos caminhos e alternativas que, se calhar, se não tivéssemos feito isto, provavelmente nunca iríamos lá chegar. Ora, para chegar ao momento atual, ou hoje, e para construirmos estes futuros possíveis, nós temos que fazer várias coisas, porque há um conjunto de possibilidades que nos levam do momento atual para o momento futuro. Como é óbvio, nesta sessão, eu não vou explicar em profundidade como é que nós podemos construir cenários. Não há tempo e não é o objetivo dessa sessão. Mas esta primeira imagem mostra uma coisa, que é, quando nós tentamos antecipar o futuro, o que nós estamos a antecipar, a explorar, é um conjunto de possibilidades. Esta era a primeira mensagem que eu tinha. A segunda mensagem tem a ver com, se olharmos para esta linha que aqui está, com um espectro, vocês têm, digamos que, dois extremos. E são, imaginemos que são ambientes onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós competimos. Do lado esquerdo, nós temos ambientes que nós podemos considerar deterministas, onde nós conseguimos, de alguma forma, antecipar facilmente. Nós conseguimos compreender o contexto onde trabalhamos. São indústrias, setores, contextos mais simples. Eventualmente, eles podem ser um pouco mais complicados. Mas, do lado direito deste espectro, nós temos realidades ou contextos que têm níveis de complexidade, ou mesmo um nível mais caótico, o que significa que eles são muito difíceis de antecipar. Nós não conseguimos, naturalmente, prever o resultado. E, nesse lado que nós estamos aqui a ver, do lado mais direito, é onde confluem algumas das grandes tendências que, mesmo antes de darmos de viver esta pandemia, já eram questões críticas. Uma dessas questões é, não só nós vivemos em ambientes mais complexos, nós temos aquele acrónimo do VUCA. E o VUCA significa que nós vivemos cada vez mais em ambientes de grande volatilidade e turbulência, que geram uma grande ansiedade. Vivemos em ambientes incertos, imprevisíveis, e nós, muitas vezes, utilizamos esta palavra incerteza ou imprevisibilidade, mas não exploramos o que é que ela significa. O que é que nós podemos fazer com a incerteza? Como é que nós podemos lidar e enfrentar a incerteza? Outra questão e outra característica é que são ambientes complexos e ambientes caóticos. Ou seja, são ambientes em que nós temos dificuldade em interpretar, em saber o que pode acontecer e como é que podemos agir. Em ambientes complexos e ambientes caóticos, que são, por exemplo, os ambientes de grande inovação, de grande mudança tecnológica, etc. Aquilo que nós tendemos a fazer normalmente, e por exemplo aquilo que as empresas cada vez mais fazem, é testar, é experimentar e depois ter a capacidade de ir rapidamente à interação com o utilizador, com o mercado, nos consegue oferecer. A última característica é a ambiguidade. Ou seja, nós podemos dar o olhar todos para a mesma realidade e interpretá-la de maneira diferente. Em particular, quando os sinais que venham, ou que nós conseguimos captar, são claramente mais ambíguos. Nós chamamos esses sinais de sinais fracos. Mas a mensagem desta imagem que está aqui é uma mensagem muito simples. Independentemente de trabalharmos, de vivermos em setores e indústrias que são mais ou menos previsíveis, mais ou menos estáveis, mais ou menos deterministas ou mais ou menos complexas e caóticas, o mundo e todos nós caminhamos nesta direção. Nós todos estamos a viver e vamos cada vez mais viver em ambientes complexos, em ambientes caóticos, turbulentos, incertos. E isto exige que tenhamos que ter um conjunto de princípios, dominar um conjunto de conceitos, ter um conjunto de competências e ter a capacidade de ter ferramentas e métodos e modelos que nos permitam lidar com estas características. Tomar decisões, sermos mais inovadores, sermos mais ágeis. E esta é uma mensagem fundamental. Temos que ser capazes de deter e de dominar um conjunto de conceitos, uma linguagem e um conjunto de ferramentas. Então, gostou do vídeo? Continue assistindo mais conteúdos em nosso canal. Quer ter aula com este professor? Envie e-mail para contato arroba leandromorilhas.com.br e saiba mais. Leandro Morilhas, soluções educacionais, integrando teoria e prática para o sucesso do seu negócio. Música Música